Música Salve galera, beleza? Alex Dex na área, bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês amigos do canal, tudo bem com vocês? Cara, eu vou fazer um vídeo rapidão, ontem eu tava dando uma limpezinha por dentro da moto, troquei um cano ali de gasolina, coloquei um cano mais reforçado, uma mangueirinha de gasolina e eu lembrei de um tema aí que o pessoal às vezes que gosta de moto tem muito medo de comprar moto carburada Uma dica rápida aqui do Alex Dex, cara, se você tem uma moto carburada, é só manter bem regulada que você não vai ter problema, beleza? Exemplo, eu, quando eu comprei essa moto, tava precisando fazer algumas coisas nos carburadores, tem vídeo aqui no canal, o pessoal acompanha Cara, já faz dois anos praticamente que eu fiz aquela revisão nos carburadores e até agora a moto tá normalzinha Eu vou ligar ela aí, vou mostrar pra vocês como que tá, ela tava sem o tanque e tal, reguladinha, cara Então se você tem uma moto carburada, mantenha regulada, cara Uma vez a cada dois anos, dois anos e meio, tá tranquilo, beleza? Então, dica rápida do Alex Dex, curta, comenta, compartilhe, grande abraço, fiquem com Deus, fui! E aí E aí E aí Se inscreva.